Galerinha, turquinha Maravilha Maravilha Peraí, não vou botar Os carrachinhos que tem que botar assim Olha aqui Ontem andou alguém nesse carro aqui Ah, foi pela Oceânia Por quê? Porque o banco tá muito pra trás aí, ó Saiu ontem? Saiu? Saiu ela, mas Mirela E ela bebeu E ela pode beber? Não, Mirela, ela não pode beber Ela tá de dieta Olha aí, tira esse sacol aqui Galera, agora eu vou tá dando meio coisada aqui Fiquei juntada Pra empurrar Tá pitando aí, como tá botando cinto Olha, eu já botei Por quê que tá pitando aqui? É, uma porta aberta Aqui é a minha Ah, rapaz Ah, é gasolina É, não anda, é a minha Calma aí, ó Anda Viu? Não, é gasolina, Júnior Deixa, vai, anda É gasolina aí, ó Não, é alguma coisa aí, rapaz Bora, bora, anda E botei a minha porta forte Bora, bora de moto mesmo Bora, tô com medo de parar, é Por quê que tá buzinando? Bora de moto Ah, rapaz, é aqui que tava abaixado um pouco Hummm, doido A menina aqui vai ficar mais loucura quando Mireia não assiste o teu canal, viu, Júnior? Ela sabe tudo o que acontece nesse carro aqui Pois é, galera Eu vou de maiô pra terra azul, né? Pois é Meu Deus E esse maiô aqui é de mangalomba Ele é aqui, ó, que tava abaixado Eu vi, tava abaixado não Tava levantando o fogo Ele tá indo embora Ele vai 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 embora O carro não é meu O carro é meu Gente, essa lá tá aqui Gente, eu só vou me mostrar Meu Deus É, Ju Eu vou falar pra ela Ela que eu tô correndo com 80 Omitou E o carro pitando, pitando, pitando aí, Junior. Fala alguma coisa, não fica só não. Alô, galera. Agora fala aqui, agora fala aqui. É. Agora o tempo eu faço. Vai, dois, três e. Começou. Alô, galera. Vamos comprar ração pra Todd. Ele tá com fome. Aí a gente vai lá na Terra Azul. Lá na Coama. Comprar ração pra ele. É que eu vi tão caro ali, né? Sim, galerinha. Gente, agora vocês vão escutar tipo um rádio. Eu vou aumentar. Vou aumentar aqui pra vocês. Pra vocês ferem. É tipo um rádio. Olha, ó. Vamos comprar ração pra Todd. Ele tá com fome. Aí a gente vai lá na Terra Azul. Lá na Coama. Comprar ração pra ele. É, que eu vi tão caro, Olina. Ih, galerinha. Faz tudo. Deixa eu deixar isso e comer. É, Olina. Lá aconteceu só lá certo. Aí parece que vai chover. Tá nublado o tempo. Tomara que não chova. Tá nublado. Tá nublado. Tá nublado, né? Olinha vai banhar na praia. Vai. Ele vai pra praia, galera. A gente vai gastar tudo pra vocês. Vé, e vocês? Curte e comenta aí embaixo. Tem bastante lá no meu canal. A coleira vai molhar, viu? A coleira que ele tá. Ele vai ficar solto. Sem coleira. Não, doido. Lá ele tá na areia. Vai não me chamar de louco. Quero ler. Lá aconteceu só lá certo. Aí parece que vai chover. Tá nublado o tempo. Tá nublado. Tá nublado, é? Olinha vai banhar na praia. Vai. Ele vai pra praia, galera. A coleira tá tudo pra vocês. Vé, e vocês? Curte e comenta aí embaixo. Tem bastante lá no meu canal. A coleira vai banhar, viu? Ele vai ficar solto. Sem coleira. Lá ele tá na areia. Vai não me chamar de louco. Isso não. Ai é só quebradas a... Nossa senhora é sujito. Não me chamar de louco. Aí sim, ó. Vai não, eu vou. crop fr estível. Sem parar mesmo! Onde é a invisibilidade? Que mistura louca!